Vamos praticar essa frase, que é uma frase que funciona tanto para um acorde menor, quanto para um acorde maior. Essa frase é do Joe Diolio, que é o rei de tocar os intervalos. É ainda, né? Quatro notas. Em vez de ficar subindo o metrônomo, a gente vai mudando a divisão. Inavadinho, começar de novo. Um, dois, três, um, dois. A gente dá um espaço de um tempo para o outro, tá bom? Sem preocupado com o passo. Um, dois, três. Filma a semicolcheia para mim agora. Então vai ser isso que a gente vai tocar. Um, dois, três, quatro. O cara faz o exercício muito no camarim, pra sentar no palco. É ótimo. Fizou pelo trem, eu estava correndo. A CIDADE NO BRASIL Ai, ansiedade. A CIDADE NO BRASIL